Nós vamos voltar ao vivo ao Ministério da Justiça para acompanhar a entrevista concedida pelo Secretário Nacional de Justiça, Beto Vasconcelos. ... que eles são registrados, tá? Porque aqui, pelo que... O que está sendo demonstrado hoje são 200... 254 vítimas em 2013, é isso? Isso. Desculpa seu nome. Ricardo Araújo, RedeTV. Ricardo, bom, em primeiro lugar, é importante esclarecer, esse é o relatório referente aos dados de 2013. Dois, ele seguiu a mesma metodologia de coleta de informações que ocorreu em 2011 e 2012. São os primeiros esforços de vários órgãos públicos, tanto federais como estaduais, como municipais e outras entidades de coletar informação sobre tráfico de pessoas. Como eu disse naquela exposição, um crime que corria no mundo e no Brasil de forma silenciosa, em razão de, muitas vezes, o constrangimento da vítima e o medo de testemunhas. Então, é um esforço de consolidação de dados. Então, é um esforço de consolidação de dados. Ele explica o quê? Esses dados podem ter sobreposição. Por isso, a opção metodológica que se estabeleceu em 2011, 2012 e 2013, que se pretende mudar daqui para frente, é a de coleta por órgão público. Ainda não processados e cruzados de maneira a se consolidar, de maneira a possibilitar sua consolidação. Portanto, é importante vê-los de forma compartilhamentada. É importante vê-los a partir do órgão que produziu aquela informação. Respondendo a sua pergunta, o número que você mencionou, de 254 vítimas, foram números obtidos das polícias civis de 18 estados da federação. Este é o número de 18 estados da federação contabilizados de 254 vítimas. Se você migrar para outros órgãos públicos, você vai ver outras informações relevantes sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas e atenção às vítimas do tráfico. E por que que, só um desdobramento disso, por que que não foi feito, então, um número universal do país sobre a realidade? Porque o que temos em mãos aqui traduz com eficácia a realidade do que aconteceu no Brasil em 2013? Esses números traduzem o que estes órgãos públicos de diversas esferas encontraram sobre informação sobre vítimas, informações sobre crimes cometidos e informações sobre os criminosos. É importante lembrar e destacar que, dentro de cada um dos dados, cada órgão que produz tem uma missão específica. O Ministério da Saúde tem uma missão de atenção à vítima. Então, portanto, ele vai produzir uma informação referente àquelas pessoas vítimas de tráfico de pessoas que submeteram, ou, aliás, que procuraram assistência médica para serem atendidas e tudo. Que é o destaque que nós fizemos há pouco mais indicativo, por ter uma quantidade até maior de mulheres, há um indicativo de que esse dado do Ministério da Saúde se refira mais à exploração sexual. Obrigado. Rafael Gasparotto, da NBR. Os números indicam que houve um aumento no número de operações e também no número de denúncias. Eu queria que o senhor explicasse quais são as políticas públicas do governo para combater o tráfico de pessoas e como é feito o atendimento às vítimas. Bom, uma pergunta bem relevante. Esses dois dados são, de fato, verificados. Merece destaque o dado de denúncia. Ou seja, dois canais que foram criados, e esse é um número relevante, Gabriel, que você me perguntava agora há pouco. Dois canais que foram criados para receber denúncias sobre tráfico de pessoas, foi o Disque 100 e o Ligue 180, tiveram um aumento significativo de 2011 para 2012, para 2013, em especial em 2013. É possível afirmar que houve um aumento do crime e, portanto, das vítimas disso? Não. Mas é possível afirmar que houve um aumento da confiabilidade no sistema. Vamos lembrar, esse é um crime que constrange vítimas. É um crime tão cruel, tão violento, que submete pessoas, uma condição de coisa, de mercadoria, que muitas vezes ou a vítima não quer se expor por constrangimento, ou às vezes a vítima sequer sabe que está na condição de vítima. Então, à medida que você cria um canal, cria campanhas como a campanha que a Organização das Nações Unidas vem fazendo ao longo dos últimos anos, a campanha Coração Azul, e sensibiliza, esclarece e informa a sociedade sobre o que é tráfico de pessoas, você garante maior confiabilidade no sistema. E é isso que se verificou, é o que tudo indica que é isso que se verificou de 2012 para 2013. Um aumento da confiabilidade dos canais de denúncia. Houve também um aumento das operações, em especial as operações do Ministério do Trabalho e Emprego, de resgate de pessoas que tinham sido submetidas à condição análoga de escravo. O crescimento não só de operações, como o número de pessoas resgatadas se manteve em um patamar dos últimos anos. Isso é um trabalho extremamente articulado, não é um trabalho isolado, é um trabalho que os estados participam, o Ministério Público do Trabalho participa, o Ministério do Trabalho e Emprego, a Polícia Rodoviária Federal também participa, que, aliás, nos dá um outro dado importante. 590 crianças e adolescentes foram resgatadas de situação de exploração, de vulnerabilidade e possibilidade de exploração sexual nas rodovias brasileiras. São dados que eu acredito que esse relatório, desse relatório, que eu acredito que merecem destaques. Eu não sei, Rafael, se tem algum que você gostaria de destacar como relevante? Alguma das questões que é importante, eu vou fazer uso do portunhol, então, se você não entender, por favor, você me para e eu procuro aclarar. Mas uma questão importante é que a quantidade de vítimas identificadas não é a mesma coisa que a quantidade de vítimas. Eu falava hoje, mais cedo, que tem certos estudos, por exemplo, o relatório sobre tráfico de pessoas dos Estados Unidos, tem a estimativa de que, cada uma vítima identificada, você tem 20 de se identificar. Então, e por que isso? Porque, como falava o Beto, as pessoas têm medo de denunciar. Muitas vezes, as pessoas, quando são levadas para o estrangeiro, o passaporte deles, eles já não conseguem ter. Os familiares estão amenazados. Então, você tem que ter essa claridade, que o número de vítimas identificadas não é a mesma coisa que o número de vítimas total que nós pensamos que existem. Então, alguns estudos falam de 20 milhões de pessoas traficadas no mundo inteiro. Eu falava, é quase como São Paulo, são todas as vítimas que você não consegue ver. Por isso que é tão importante o esforço brasileiro de criar esses canais de denúncia. Porque, quando você tem ocorrência, você tem denúncia, você sabe que tem um caso que eu vou ter que trabalhar. Então, eu acho que sim, que é muito importante manter isso em conta. Desculpa, qual que é o seu nome? Rafael Gasparotto. Rafael, só completando a sua pergunta, é importante destacar algumas ações que vêm sendo feitas não só pelo governo federal, em parceria com a Organização das Nações Unidas, no escritório da UNODC, mas também pelos governos estaduais, municipais e da sociedade civil. O Brasil, desde 2004, promulgou o protocolo de Palermo, que é o protocolo adicional que trata deste tema, na Convenção das Nações Unidas. O governo brasileiro, em parceria com os demais governos, estabeleceu, em 2006, a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que já editou dois planos nacionais, um de 2008 até 2012, e hoje está em vigor o de 2012, que irá até 2016, cujo último relatório identificou o cumprimento de mais de 80% das metas que estavam estabelecidas no plano. Vale destacar que, em 2013, foi criada uma nova governança para a execução desse plano. Sabendo que isto, que este tema, que o enfrentamento ao tráfico de pessoas, não é de um órgão só, não é de um governo só, não é partidário, não é colorido, ele deve ser articulado, foi criada uma governança na qual participam os governos federais, representações de governos estaduais, municipais e sociedade civil. O Brasil já alcançou 18 estados contendo núcleos e postos de atendimento e atenção à vítima. São unidades, equipamentos, na administração pública são chamados, mas são unidades de atendimento e atenção e endereçamento de casos tão sensíveis como esses que nós estamos lidando aqui, de exploração sexual, de adoção ilegal, de tráfico de órgãos e de submissão de pessoas à condição análoga a de escravos. Bem, eu tinha feito a pergunta sobre como é feito o atendimento à vítima. Eu lembro que o ministro Pepe Vargas também mencionou a questão do pagamento do seguro-desemprego, quando tem a liberação das pessoas que são liberadas do trabalho escravo. Tem alguma outra medida, além desse núcleo de atendimento às vítimas e também do seguro-desemprego? Sim. Tem outras medidas de apoio às vítimas? Tem. Bom, o sistema de saúde brasileiro tem um atendimento e protocolos especiais, protocolos definidos especificamente para atender essas vítimas. Lembrando, são vítimas que muitas vezes estão em uma condição extremamente sensível e frágil e vulnerável pela condição de exploração da sua dignidade humana. Então, sim, o Ministério da Saúde e o sistema de saúde brasileiro nos estados e municípios têm protocolos específicos para atenção. O Ministério do Desenvolvimento Social, junto com a rede de atenção social dos estados e municípios, também têm protocolos de atendimento de pessoas vítimas de tráfico. O Ministério do Trabalho e Emprego tem essa política de garantia de seguro-desemprego para aquelas pessoas que foram resgatadas de situação análoga à de escravo. Os núcleos e postos que eu mencionei, que hoje já são 17 em 16 estados, perdão, eu falei 18 estados, são 16 estados que têm núcleos e postos de atendimento às vítimas de tráfico de pessoas. Estes núcleos e postos são multidisciplinares, portanto, eles têm a capacidade de endereçar, de identificar a necessidade da vítima e endereçar para os devidos órgãos públicos para tratamento ou para atenção psicológica, médica e para endereçamento dos casos àquelas autoridades competentes para apuração e punição. Tanto que nós vimos também aqui no relatório o número de inquéritos abertos, o número de pessoas presas relativos a criminosos no tráfico de pessoas. Secretário Letícia de Oliveira, da Globo News. Agora, analisando um pouco melhor os dados, me surge a dúvida. Esses números de trabalhadores resgatados, dá para se dizer que todos esses trabalhadores foram vítimas de tráfico, é a mesma coisa ou não é, para o representante das Nações Unidas. Seria correto, então, já que existem estimativas de que há 20 não conhecidos para cada identificado, cada caso identificado? Seria correto, então, pegar esses 254 casos para fazer uma estimativa e multiplicar por 20 para sair por um número mais ou menos. A estimativa, estou falando dos Estados Unidos, que tem uma metodologia própria, tem um sistema federal que abarca todos os estados. As Nações Unidas, por exemplo, não fazem essa estimativa. As Nações Unidas identificaram 2 milhões, o relatório de 2014 identificou 2 milhões e meio de pessoas vítimas, e também os números que você está falando, tem que ter cuidado com o que eu falava o Beto, porque isso pode estar superposto, e também que não estamos nos começos, ainda você não sabe, tem uma metodologia que vai mudar, talvez não dê para fazer isso agora, mas com o passo dos anos, possivelmente sim. E aí, complementando, sobre, secretário, então, essa questão, essa dúvida dos trabalhadores resgatados, essa mudança de metodologia, então, quer dizer que os números, em algum momento, vão ser consolidados, uma única estatística, e com base no que se tem aqui agora, o que o governo vai fazer? Vai mudar alguma coisa? Vai implementar um novo programa? Tem alguma novidade aí por vir para o enfrentamento do tráfico? Letícia, respondendo a sua primeira pergunta, sim, esses são dados referentes a pessoas que foram submetidas ao tráfico de pessoas, entendendo que todas as ações e condutas relacionadas à submissão da pessoa em condição análoga de escravo, sim, configuraria, no entendimento doutrinário e no entendimento da atuação dos órgãos públicos como tráfico de pessoas. Já respondendo a sua pergunta, o que esses dados indicam é que o tráfico de pessoas não se limita à exploração, como muito se pensa e se compreende e se associa, mas o tráfico de pessoas não se limita à exploração sexual ou a tráfico internacional de mulheres em especial para exploração sexual. Não, isso acontece internamente, portanto, há tráfico nacional e não se limita à finalidade de exploração sexual. Abrange exploração de trabalho chamado trabalho escravo, abrange tráfico e comércio e adoções ilegais de crianças e adolescentes, abrange modalidades de tráfico de órgãos, portanto, todas essas modalidades se tornam evidentes com relatórios dessa natureza e nos remete a uma iniciativa, a um novo desafio para os próximos meses, aprovar uma legislação que especialize o nosso sistema penal de maneira adequar o que nós temos hoje no sistema penal aos modelos internacionalmente previstos, em especial às convenções e aos acordos internacionais que o Brasil assinou, esses mencionados pelo Rafael e por mim mais cedo como protocolo de Palermo. Especializar a legislação brasileira significa prever essas modalidades de tipos penais, de crimes no Brasil, além disso discutindo uma legislação, mecanismos objetivos e diretrizes para prevenção a esse crime e para tratamento e atenção às vítimas. Então, um passo bem concreto que é necessário e que este relatório nos conduz como desafio é a aprovação de uma nova legislação sobre enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil. Próximos meses, seria ainda esse ano? Esse é o nosso esforço, é a nossa expectativa. O projeto que nós temos discutido, debatido no Congresso Nacional já foi aprovado na Câmara, está no Senado, aliás, ele já foi discutido no Senado, foi discutido e alterado na Câmara e voltou agora para o Senado e temos a expectativa de, nesse semestre, aprová-lo definitivamente para que ele possa ser submetido à sanção da Presidenta da República. Oi, boa tarde. Cariane Costa, aqui da Rádio Nacional da NBC. Eu queria que o senhor comentasse um pouco dos dados do norte do país, que são números bastante tímidos. Tem casos aí que são 14 registrados e em denúncias tem estados que têm zero o número de denúncias. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, com as ações do governo em relação aos estados do norte. E se o senhor tem números de quanto esse comércio no Brasil de dinheiro se movimenta? Porque a gente falou muito de nível mundial. Você aqui no Brasil tem ideia de quanto isso movimenta o mercado? E qual é a pena para as pessoas que praticam esse tipo de crime? Obrigada. Boa tarde. Desculpa, seu nome? Cariane. Cariane. Obrigado pela pergunta. Acho que é importante destacar assim, esses dados são dados colhidos nacionalmente. O nível de fluxo da informação é diferente de Estado a Estado. Então, varia conforme os órgãos aqui mencionados. Um dado importante e que talvez justifique, mas nós vamos precisar, e aí nós precisamos de um tempo maior para depurar o dado sobre o Nordeste, mas o indicador, eventualmente indicadores, desculpa, do Nordeste, não, indicadores do Norte também, eventualmente indicadores baixos não significam definitivamente que o crime não esteja ocorrendo. Mas pode indicar, sim, um baixo nível de confiabilidade nos canais de denúncia, nos canais de apuração. Esse é um ponto fundamental para a atuação do Estado. Ele precisa gerar a informação de denúncia, gerar a informação que permita apuração e punição dos culpados. Se eu não me engano, e aí me corrija se eu estiver errado, o governo no Norte já tem, o governo, o Estado brasileiro, o país já tem, no Norte, núcleos e postos no Acre, Amazonas, Pará. Pernambuco, Ceará. Aí no Nordeste, Pernambuco, Ceará. Bahia, Alagoas. Bahia, Alagoas. Portanto, assim, há já engajamento, já há um engajamento, já há um engajamento de estados, tanto do Norte como no Nordeste, no aprimoramento da coleta de informação e, portanto, em canais de denúncia para permitir a apuração e punição dos criminosos. E o preço de dinheiro, movimentação? Você identificar dados financeiros tão imediatamente. Você precisa de todo o processo. Você precisa do processo de identificação de vítima, processamento de denúncia, apuração e aí depois punição. Com a punição, você é capaz de alcançar recursos envolvidos nas organizações criminosas com isso. Não temos dados referentes, portanto, a quanto de dinheiro está envolvido no Brasil sobre isso. Mas acredito que no mundo há referências importantes. Sim, nós temos referências que o tráfico de pessoas é o terceiro crime transnacional depois do tráfico de drogas e de tráfico de armas. Agora, as quantidades dependem muito do tipo de crime. Você tem crime, você tem exploração sexual, ok, tem uma produção de dinheiro constante. O valor de um menino, uma menina em Londres é uma coisa, em outro país é outra coisa. Essas coisas têm valor. É horrível, isso é degradante, esse crime. Por isso que um crime, então, eu sempre falo que é um crime contra a espécie humana, contra a condição humana. Ainda você ser assassinado, a dignidade fica com você. Mas quando você é traficado, você não tem a dignidade, você é pegado por alguma pessoa. Então, essas são as estimativas que nós temos. E as estimativas também dependem de quantas pessoas vão para exploração sexual, exploração do tipo de trabalho escravo. Mas os estudos das Nações Unidas indicam que é o terceiro crime mais importante de características transnacionais. Na verdade, são duas. A primeira é só um esclarecimento no comparativo das duas tabelas, a 8 e a 9. Ambas apontam o MRE como a base de dados, como a fonte. E daí a primeira mostra em quais países há a ocorrência dos crimes. E depois, de baixo, fala-se vítima de tráfico de pessoas. Exploração sexual interna ou internacional. E esse número coincide com a de cima. Se esses crimes foram relatados nos postos consulares, como é que identifica crimes internos que teriam ocorrido dentro do Brasil? Eu me fiz entender, não? Não sei, não sei. Eu vou responder e você me diz. A minha dúvida é, são duas tabelas. Elas têm o mesmo número final, que é 62. É 62. A fonte são os postos consulares. Sim. E lá em cima, esses 62 só estão distribuídos entre países estrangeiros. Então, como é que na tabela 9 se fala em ocorrências dentro do território brasileiro? Gabriel, se eu entendi a tua pergunta, me parece que a resposta para ela é a seguinte. Em primeiro lugar, é importante entender que esses daqui são notificações registradas nos postos consulares. Não significa que cada número desse é uma pessoa vítima de. Você pode ter todo tipo de informação. Você pode ter a informação da vítima, pode ser uma testemunha fazendo um registro no consulado, uma denúncia no consulado. Você pode ter... Mas a tabela fala em tipo de exploração de país, onde ocorreu a exploração. E não onde ela foi relatada, na tabela 8. Sim. É uma dúvida mesmo, para saber como eu uso. Não, mas onde ela foi relatada. Está perfeita essa informação. Isso não significa que o que foi relatado diz respeito a uma vítima só ou a um fato que seja exclusivamente no exterior. Pode ser um fato que tenha envolvido o tráfico interno no Brasil também. Mas aí que está, não é onde ela foi relatada, é onde o crime ocorreu, segundo diz a tabela. Em qual das tabelas, representante? A 8. Não, onde? Desculpa. Oi? Você quer esclarecer, Heloísa? Por favor. Essas informações que vêm do Ministério das Relações Exteriores chegam para a assistência consular fora do Brasil. E aí são remetidas para a divisão de assistência consular. Então, esse crime pode não ter sido a vítima que chegou no consulado, uma pessoa que foi relatar um caso ou de um conhecido que tenha acontecido naquele país. Então, é o registro da pessoa que chegou no consulado, a denúncia que chegou ao consulado, e aí os consulados encaminham essa informação para o MRE, que encaminha para a gente. O que pode ter acontecido dessa informação de estar tráfico internacional e interno? Hoje, como a gente tem a nossa legislação, são dois artigos no Código Penal que dizem a respeito de exploração sexual interna e internacional, pode ter tido o equívoco de juntar, porque realmente não faz esse sentido, porque a gente fala 231 e 231A para o tráfico de pessoas hoje no país. E essa informação, quando veio da exploração lá do consulado, veio com 231 e 231A, a exploração sexual ocorrida fora do país. Então, esclarecendo, isso muito provavelmente é só a menção que está equivocada. Então, de fato, se refere ao exterior mesmo. Sim, mas voltando a dizer, não significa número de vítimas. Não, entendi, de denúncia ou ocorrência. A próxima pergunta do doutor Rafael. Eu perdi. O senhor falou lá dentro, salvo engano, em 20 milhões de... Enfim, o senhor construiu uma frase de 20 milhões de vítimas desse crime. Primeiro, se isso é no mundo inteiro, imagino que sim. E a qual período o senhor se refere, esses 20 milhões de vítimas? Esses 20 milhões foram utilizados em dois relatórios dos Estados Unidos, do Departamento de Estado, no relatório de 2014 e no relatório de 2015. O secretário Jerry, as duas vezes, fala dos 20 milhões, segundo a estimativa, porque não muda tanto. E os dados estão no site do state.gov. Então, aí, eles fazem essa estimativa, porque não tem um crescimento de um ano a outro tão importante, porque os canais para descobrir não são tão fáceis de conseguir. Então, estima-se que, por ano, se 20 milhões de pessoas sejam vítimas de crimes de tráfico de pessoas ao redor do mundo... Sim, que tem uma constante de 20 milhões de vítimas, que uma sala e outra centra. Sim. Gente, só mais duas perguntas agora, tá? Para o secretário, Lia Künzler, da TV Brasil, o que pesa em relação ao Brasil para que o tráfico aqui interno seja maior do que o internacional? O que o senhor falou lá na apresentação, que o tráfico interno é muito mais representativo. O que pesa nessa conta? Desculpa, seu nome? Lia. Lia. Olha, esses são dados de apuração. Então, difícil concluir que há mais tráfico interno, com base nas informações aqui presentes, que há mais dados de tráfico interno ou tráfico internacional. Assim, hoje, dados coletados das polícias civis que indicam uma maior concentração de apurações de tráficos internos. Mas, por exemplo, há dados do Ministério Público Federal, o número de inquéritos abertos da Polícia Federal, se eu não me engano, são maiores no tocante ao tráfico internacional. Então, isso depende do órgão que tem a apuração. A PF tem uma missão mais voltada e voltada à exploração internacional de pessoas. As polícias civis se voltam mais para dentro do país. Não há uma conclusão, mas é possível supor que os números internos sejam maiores do que os números internacionais. Considerando que nós estamos falando quatro tipos, ou até mais, de condutas criminosas, é bem possível se mostrar, por exemplo, a informação referente ao trabalho escravo. Foram resgatadas 2.089 pessoas em 2013. Um número muito maior do que se verificou de brasileiros no exterior. Larissa, da Agência Rádio Web. Cadê você, Larissa? Aqui. Oi, Larissa. Com relação ao trabalho escravo, o relatório aponta que houve um crescimento de resgates no meio urbano. E isso se deve às obras para a Copa, às obras das Olimpíadas? E como o governo tem combatido, já que são obras do próprio governo? Não, mas não permite essa conclusão. Então, não. E tem combatido de forma evidente aqui, não só por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, mas por parte também do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Tem uma atuação conjunta, inclusive com os núcleos e postos dos governos estaduais, enfrentado o crime de submissão de pessoas à condição análoga de escravo. O número de operações aumentou, e o número de resgates, isso é importante destacar, o número de pessoas resgatadas tem se mantido o mesmo, com pouca variação de 11, 12 ou 13. Portanto, não permite essa conclusão. Oi, Renata. É verdade, é um dado importante, um dado importante que está no relatório, inclusive, e é possível depois, Larissa, você até depurar e aprofundar mais essa análise, com os dados completos do Ministério do Trabalho e Emprego, na atuação de enfrentamento ao tráfico de pessoas e submissão ao trabalho escravo, que no meio urbano cresceu em alguns setores industriais, especialmente setor de construção, de tecelagem e de indústria têxtil. Oi, Renata. Desculpa. Não, Renata, eu que te interrompi. É, Renata, Jornal Globo. Eu queria voltar... Eu cheguei um pouquinho depois do início da coletiva, talvez isso já tenha sido dito, mas eu preciso esclarecer. Eu queria voltar à tabela 8 e 9, porque a tabela diz vítimas de tráfico de pessoas, essa tabela que a fonte é o MRE. E o texto também diz, por exemplo, na tabela abaixo, vemos que no ano de 2013 houve um total de 62 vítimas. Vítimas ou notificações? Não, eu acho importante a sua pergunta, foi a de quem também, do Gabriel, destacar a tabela 9, que tem a menção a tráfico interno e tem a menção a vítimas, deve ser esclarecida, e nós vamos fazer esse esclarecimento. Esses números não se referem necessariamente a vítimas. Podem ser casos envolvendo, aliás, podem ser denúncias de condutas que ocorrem nos países estrangeiros, envolvendo brasileiros, mas que possam envolver até um número maior de vítimas. Entendi, então são casos. São casos, notificações, casos notificados perfeitamente ao nosso sistema consular. Certo, e só uma outra dúvida. Aqui, os outros crimes que não se enquadram nessas duas tipificações que vocês falaram, por exemplo, o próprio trabalho escravo, os crimes relacionados ao ECA, nas outras tabelas, a gente pode tratar o quê? Como crimes correlatos ou crimes? Podem. Porque isso não é tráfico de pessoas. Podem tratar como crimes correlatos. O tráfico de pessoas, de fato, pela legislação, esse internacional e o interno. Internacional e interno para exploração sexual. E é um dos motivos pelos quais, mencionei para a Letícia, que ao consolidar a informação de que essa conduta ocorre em muito mais tipos de exploração, nós entendemos que o próximo desafio é especializar a nossa legislação e adequá-la ao protocolo de Palermo, que são os compromissos internacionais que nós temos com relação ao enfrentamento ao tráfico de pessoas. Obrigada, gente. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Bom almoço. Bom almoço a todos vocês. Essa foi a entrevista coletiva concedida após a cerimônia em comemoração ao Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada.